Muito bem, vamos assistir juntos agora um pouco mais da Cantata de Natal realizada pelos alunos do infantil e também do berçário do Colégio Objetivo. Nós estivemos acompanhando, gravamos algumas imagens e você vai curtir agora um pouquinho mais também da alegria da criança, da fé, da esperança e do amor através dessas crianças. Vamos lá! O primeiro conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. O segundo conto, o sorriso do menino Jesus, naquela sagrada noite em que Jesus saiu. A casa era um coqueiro. Ele disse ao orgulhoso, eu posso levar os meus corpos, ele pode tomar sua água e também alimentar-se de sua corpo. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. E quando crescer, poderá usar as minhas palmas para cobrir sua carne. A CIDADE NO BRASIL 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 Abençoe o seu menino, o seu pai do mar Abençoe o seu encerra, o seu e ela Quando o mar da vela se liga a levar Afora o fio e o seu perigo Vendo o seu menino, o seu pai do filho Abençoe o seu menino, o seu e ela Abençoe o seu menino, o seu e ela Abençoe o seu menino, o seu e ela Boa noite a todos